Pessoal, qualquer banheiro com mau cheiro fica super cheiroso com essa dica que irei passar hoje pra vocês. Então assista ao vídeo até o final para não perder o passo a passo da receita. Vamos precisar apenas de detergente e pedra sanitária. Pra começar eu vou ralar uma pedra sanitária com o auxílio de um ralador. É super fácil fazer essa dica. Em seguida vou colocar a pedra sanitária ralada em um balde grande e adicionar 2 litros de água quente. Agora vamos mexer muito bem para dissolver por completo a pedra sanitária. Prontinho! Em seguida vamos colocar 150 ml de detergente. Pode ser o mais barato. É sempre bom economizar pessoal. Vocês vão ver, essa dica é sensacional. A nossa mistura está pronta. Agora é só colocar em um recipiente de sua preferência. Pode ser em uma garrafa pet, uma garrafa de desinfetante, uma garrafa de 500 ml. Fique à vontade. Com o auxílio de um funil vamos colocar a mistura. Viram? É super fácil! E olha como fica espumoso! Enquanto isso, me conta aqui nos comentários aonde você está assistindo esse vídeo. Depois irei mandar um abraço especial para cada um. E me diga aqui nos comentários qual dica que você gostaria de ver aqui no Baú das Dicas. Agora vou mostrar o modo de usar. Você pode usar essa mistura para limpar todo o chão da casa. Gente, essa mistura deixa brilhando o piso. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Olha que maravilha! Praticamente fizemos um desinfetante caseiro e rende muito! Se vocês gostaram da receita, deixe um gostei aqui nos comentários e sigam as nossas redes sociais. Instagram, arrobaoficialbaúdasdicas, o nosso Facebook e o Youtube, baúdasdicas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!